Pronto, Sara, pode pintar agora. Vai lá. Enquanto você vai pintando aí, eu vou explicando o que tá acontecendo. Galera, então essa folha com cúrcuma... Vai, pode pintar, Sara. Pinta aí. Olha só. O negócio não era azul? O que que tá acontecendo? Que cor que tá ficando? Ah! Por quê? O que que tá acontecendo aqui? A experiência de vocês hoje tem a ver com a... PH, o mundo me forou já. Tem a ver com o PH. Então o que a gente vai fazer? Lembra aquela experiência que vocês fizeram biologia no repolho? Eu não ia fazer com o repolho de novo, né? Então a gente vai fazer o quê? Com cúrcuma ou açafrão da terra. E sabão em pó. E aí com toque especial de água sanitária. Então primeiro você vai misturar aqui, ó, num pouquinho de água. Uma colher de açafrão da terra e pintar essa folha. Vamos pintar, ó. Ah, que bonito. Pintar um de amarelo. Isso pode demorar um pouco. Vai lá. É, porque eu vou pintar a folha inteira e vou ter que esperar secar. Enquanto isso eu passo as questões pra vocês. Então pode pausar o vídeo. Pronto, Sara. Pode pintar agora. Vai lá. Enquanto você vai pintando aí eu vou explicando o que tá acontecendo. Galera, então essa folha com cúrcuma... Vai, pode pintar, Sara. Pinta aí. Olha só. O negócio não era azul? O que que tá acontecendo? Que cor que tá ficando? Ah! Por quê? O que que tá acontecendo aqui, né? Tá, Sara. Pinta aí. Olha só. O negócio não era azul? O que que tá acontecendo? Que cor que tá ficando? Ah! Por quê? O que que tá acontecendo aqui, né? Essa folha de cúrcuma, ela tem uns pigmentos chamados antocianinas. E esses pigmentos, quando em contato com qualquer meio básico, ele muda a coloração. E fica assim. Lembra aquela experiência do repolho roxo que vocês fizeram? Então é quase a mesma coisa. Só que o repolho roxo ele é melhor. Até com meio ácido, ele muda a coloração. A cúrcuma só vai com... Só vai mudar a coloração em meio básico. Isso daqui, né? Que é o nosso sabão em pó com água. O pH é mais ou menos 11,5. Então quando você tiver um pH mais básico, né? Maior do que 7. Você vai ter a mudança de coloração. Certo? Vai pintando aí, Sara. De a forma a gente continua. Bom, agora, depois desse desenho lindo da Sara. Mostra o desenho. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouco de água sanitária. Então eu vou pegar aqui a água sanitária. Agora, ó. Vem cá. Foca bem aqui no desenho. Olha que da hora que vai acontecer. Vou pegar a água sanitária e, ó. Tum! Percebeu que vai ficando branco com o tempo? Por quê? O que acontece com a água sanitária, né? Sabe aqueles pigmentos de antocianinas que eu tinha falado pra vocês? A água sanitária, ela vai destruir essa pigmentação e vai deixar tudo branco. É isso que acontece com a sua roupa também, né? Então, se você deixar cair água sanitária na sua roupa, ela vai ficar branca. Pode ver que, tipo assim, agora vai ficando mais branco ainda, né? Passa mais, passa mais, passa mais. Não, não adianta ficar passando mais assim, entendeu? É. É! Se eu encher isso daqui... Você vai ter que falar. Vai ficando mais branco. Mais branco. Por quê? Ele vai quebrando esses pigmentos e deixando esbranquiçado. Pode ver que ele vai espalhando por aqui, tá vendo? Da hora, né? Gostaram? Muito amado. Muito amado. E pra limpar essa vida...